Lembrando aqui para vocês que eu vou estar utilizando o meu cartão SD Então já vai mais uma dica aí do eFlow, tá? Vocês podem utilizar cartão SD ou dispositivo USB A gente vai botar duas versões já configuradas, tá bom? Vamos lá pegar aqui as capinhas e os jogos Primeiro vamos aqui nas ruins Vamos pegar aqui do Super Nintendo Ele tem aqui a pasta mídia e dentro da pasta mídia tem a pasta box textura Então aqui estão as capinhas, tá bom? E assim vai estar em todos, tá? Vamos primeiro passar os jogos, ok? Vamos passar os jogos para lá Porém, vamos ter que organizar as capas De que forma? Gente, as capinhas tem que estar com o mesmo nome do jogo Vou abrir aqui, tá? Novamente Só para a gente poder acompanhar A capinha tem que estar com o mesmo nome do jogo Observe que ela está com o mesmo nome do jogo Porém, ela tem que estar informando aqui na capa Qual é o formato que o jogo está Aqui nosso jogo está em formato zip Então, além do nome, ele vai ter que estar com o formato zip Como é duas capas A gente pode utilizar Apenas eu clicar com o botão direito E renomear E colocar aqui no final Ponto zip Tem que ficar dessa forma Ele só vai reconhecer lá no flow dessa forma E aqui eu posso fazer o mesmo Só que o problema é o seguinte Deixa eu botar aqui ponto zip E se for mais de 100 jogos E se for 200 jogos Eu vou renomear de uma por uma Claro que não, né? Claro que não Então, é onde entra aqui, ó Deixa eu voltar aqui Essa aqui já renomeou Vamos para o Match System, tá? Aqui, ó É onde entra o Rename, tá? Esse aqui, ó Por quê? Porque se você tiver aqui Com mais de 100 jogos Mais de 50 jogos Você não vai renomear uma por uma Você vai usar justamente Esse extensor Ele vai remover Mas é melhor copiar, tá? Copia porque fica um backupzinho Para você aí Ok? Então, vamos voltar aqui E vamos ver como é que está O arquivo do jogo, ó Lembrando Tem que ver sempre o arquivo do jogo, tá? Ele está em ponto zip Se você tiver dúvida, gente De como ver Clica com o botão direito E vem em propriedades, ó Ele sempre vai mostrar aqui Para a gente, ó Winhar Zip Então, ele está dizendo aqui Que o jogo está em zip Então, vamos lá Então, vamos lá novamente Nós temos aqui Um arquivo BAT Tá ok Que ele vai fazer A renomeação Certinho Então, eu vou explicar Para vocês como funciona Tá bom? Olha só Aqui, gente Ele já está Do jeito que eu deixei Ele já está aqui Como zip Mas vamos supor Que ele tem aí Como exemplo Vamos supor Sega Master System Aí você simplesmente Apaga, tá? Essa partezinha E coloca a zip Sempre Essa partezinha aqui, ó Sempre essa partezinha aqui Depois do asterixo E antes do ponto png Deixou do jeito que está aqui Tá? Salva o arquivo Fecha E baixa Dá dois cliques Ele vai renomear Todos os arquivos Que tem aqui De imagem Para deixar Antes do ponto png Como ponto zip Que foi Justamente Esse daqui Que nós modificamos Se você colocar aqui O nome AA Ele vai renomear No lugar do zip Ele vai colocar AA E assim por diante É por isso que você tem que colocar O tipo de formato Que está O jogo Entendeu aí? Beleza? Se vocês tiverem dúvida Eu vou fazer o seguinte Eu vou editar aqui a postagem E vou deixar aqui Justamente nessas indicações Aqui, ó Como colocar capas Nos emuladores Você assistindo esse tutorial Você vai entender Perfeitamente O que eu estou falando aqui Beleza? Vamos pegar esse arquivo aqui Podemos excluir Já que temos um backup aqui Ou simplesmente recortar Para a gente partir Para o outro jogo Aqui nós já renomeamos A capinha Beleza? Vamos para o NES O NES Também está Com um arquivo zip Tá bom? Então vamos lá Onde tem aqui As capas Supomos que tenha Várias capas aqui E vamos Colar o arquivo BAT Como o meu arquivo BAT já está Pronto para mudar Para arquivo zip O nome aqui Ele vai mudar O arquivo Desculpa aí O trocadelo Para vocês Não vai trocar O arquivo Ele simplesmente Vai adicionar Esse nome aqui Tá bom? É só dar dois cliques Beleza? Ficou zip Ok? Então aqui Nós podemos excluir Deixa eu dar só um exemplo Aqui Nós já terminamos Tá? Gente Deixa eu só excluir Excluir não Deixa eu só extrair E dar um exemplo aqui Vamos supor Que você tenha Que o formato Do seu jogo Seja isso aqui Ponto Ness Né? Ponto Ness Então o arquivo BAT Você vai editar No lugar do zip Você vai apagar E vai colocar Ponto Ness Depois do asterix Por que? Porque a capinha Tem que ficar Com o mesmo nome Do jogo Né? E tem que estar Especificando O formato Que está o jogo E é assim que funciona O O O O eFlow Tá bom? Mas aqui Eu não vou utilizar Só pra mostrar Pra vocês Aqui nós podemos apagar E vamos agora Passar os jogos Tá bom? Já que eu estou aqui Na pasta Ness Vamos copiar Aqui os jogos Ou recortar Vou lá na pasta Do eFlow Se você já tem O eFlow Antigo Pode fazer O mesmo procedimento Tá? Esse eFlow Aqui que vou estar Utilizando É o novo Que eu vou disponibilizar Pra vocês Até A semana que vem Assim eu creio Antes do dia Das crianças Tá? Deixa eu só lembrar Aqui é do Do Ness O Ness Ele fica aqui Na pasta Rons E eu vou colar Beleza? Pronto Colei o jogo A capinha Também falta Vamos Colocar As capinhas As capinhas Ficam Geralmente Aqui Na pasta O eFlow Na pasta Box Covers Deixa eu só Deixar em lista E vai ser Do Ness Vai ser Felx Esse aqui É do mesmo nome Do emulador Beleza? Não se preocupem Que lá No tutorial Do eFlow Eu vou explicar Tudinho pra vocês Aí onde fica As capas Onde fica Onde vocês vão encontrar Onde a pasta De cada Rons Tá bom? Pra colocar As capas Beleza? Agora vamos lá Vamos pegar aqui Do Sega Master System Lexkid E California Games Eu vou copiar E o Sega Master System Fica aqui No Gen Plus Gen Plus Runs Sega Master System Se bem que já tem O jogo aqui Do Lexkid Mas não tem problema Ele tá com o nome Diferente Então lá vai ficar Duas capas Ele vai ficar Com duas capas Mas não tem problema Não E vamos aqui Eita pessoal Agora que eu me lembrei Tá? O detalhe Olha só O tamanho da imagem Se com esse formato Aqui não funcionar É justamente Onde a gente vai usar O redutor Tá bom? Deixa eu só colocar Aqui a capinha E vamos lá Gen Plus Gen Plus Gen Plus GX Ok Master System Deixa eu ver Até que tá Um formato grande Também Onde a gente Vai diminuir Se for necessário Tá? Deixa eu ver aqui Falta agora Só o Do Super Nintendo Super Nintendo Super Nintendo Eita O jogo logo Copia os jogos Super Nintendo Ele vem aqui No SNES 9GX Runs E colar Olha aqui O que eu falei Pra vocês Um jogo Do Super Nintendo Ele vem com Formato SMC Então no arquivo No arquivo Data Lá Pra o rename Você teria que colocar No lugar do zip Você coloca o SMC Pra renomear as capas Certinho Ok? Eita Voltei demais Vamos lá Pegar as capinhas As capinhas Copiar E vamos BoxCover WiiFlow BoxCover E SNES Aqui E vamos Colar Eu vou fazer o teste Lá no Wii Mas antes disso Gente Vamos lá Se por um acaso Essas capas Não apareçam lá Ou ela fique toda Escura Toda preta A capinha Não aparecer É justamente O problema da resolução Tá? Pode ser a incompatibilidade Lá com o sistema Do WiiFlow Então você vai ter Que diminuir É por isso que eu deixei Aqui pra vocês Também Pra vocês fazerem O download Do Justamente desse Redutor Como é duas imagens A gente pode usar Um programa Tipo Photoscape Ou qualquer outro Programa de imagem E diminuir A resolução Mas como vocês Vão baixar Muitas capas Eu aconselho Justamente Vocês baixarem O redutor de imagens Tá? Vou botar aqui Extrair Esse aqui Não vai ter senha Vocês vão instalar Aí no seu computador Tá? E é esse aqui E vai abrir Normalmente Aí Por quê? Porque ele vai Diminuir O tamanho Dessas fotos Dessas imagens Em lotes Deixa eu só Colocar aqui Na área de trabalho Pra gente poder Facilitar aqui De mostrar Tá? O jeito que eu vou Fazer aqui Vocês podem fazer Com qualquer Qualquer imagem Tá bom? Você vai aqui Escolher Onde está Suas imagens Deixa eu só Voltar aqui Ele já achou Aqui na área De trabalho Vocês De preferência Cria uma pasta E coloque Aí essas Imagens Pra ficar melhor De vocês Encontrarem Tá bom? Encontrou as imagens Vamos selecionar Aqui as imagens Digamos que aqui Tenha Várias outras imagens Você vai selecionar Todas E vai clicar Aqui em ADD Tá? Se você abrir A pasta Que só tem As imagens Certinhas Você pode clicar Aqui em ADD Algo que vai Adicionar Todas as imagens Como vai ser Só apenas Essa Eu vou só Selecionar E clicar Aqui em ADD Deixa eu Maximizar E ele adicionou As capas Que eu quero Alterar A resolução Pra esse lado De cá Tá bom? Mas antes Disso Vamos dar Uma configurada Aqui Ele já está Mostrando aqui O formato O formato Deixa esse mesmo PNG Tá bom? E vamos aqui Em Advança Opções E vamos escolher A resolução Nós vamos marcar Essa opção Aqui Gente E aqui Nós vamos escolher Tá? Essa daqui 460 por 480 Tá? E vamos Dar ok Depois Vamos clicar Aqui em Converter Mas antes Vamos escolher A pasta De saída Tá? E nessa opção Aqui ó Pasta de saída Eu vou clicar Aqui Vou Criar Uma pasta Nova Pra colocar Aqui Tá bom? Só pra gente não se perder Vocês colocam o nome que vocês quiserem E vou clicar em converter Esse tutorial tá ficando grande gente Mas é importante pra vocês saberem todo o procedimento Como foi duas imagens Ele já acabou de converter Mas se for mais imagens Ele vai convertendo todas elas Até por algum Tempinho aí razoável E vocês podem clicar aqui em Donnie E pode fechar o programa, tá bom? Só pra lembrar novamente Esse procedimento De mudar a resolução Das capas só vai ser necessário Se quando a gente for Utilizando lá no E-Flow As capas não aparecerem, beleza? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês Onde ficou aqui em New Folders A capa Ela ficou com a resolução de 640x399 Ele dá uma ajustada Lá na resolução E aqui vocês podem observar Olha só Ele tem 1090x680 Eu vou estar utilizando Essa mesma aqui sem alterar Se não aparecer lá no E-Flow Eu volto e pego essa de aqui Com a resolução alterada Beleza? Então pronto Aqui no computador Nós encerramos por enquanto Eu vou agora para o Nintendo Wii Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou lá Se vai aparecer não Ou não com essa resolução E como é que a gente faz pra aparecer Lá no E-Flow Beleza? Então vem comigo Bem pessoal Aqui no Nintendo Wii Eu vou acessar aqui o E-Flow Já pra mostrar pra vocês Como é que vai fazer pra aparecer E se vai aparecer Com aquela resolução Que eu citei pra vocês Tá bom? Deixa só ele carregar aqui Tá carregando Pra gente ver Como é que vai ficar aí Se deu certo com a resolução Que foi baixada Se não Ele já abriu aqui direto No Do Nintendo Mas se não Você pode selecionar aqui O Nintendo E vamos ter que fazer o seguinte Colocamos as pastas As capas Nas pastas corretas Temos que apertar o botão Homer Dentro aqui do emulador E vamos aqui em Recarregar cachê Ou reload cachê Se tiver em inglês O que você estiver utilizando Então aqui já mostrou Três capas Tá vendo? Ele já fez o carregamento Das três Pronto gente É o que eu falei pra vocês Ele apareceu uma E a outra ficou preta Tá? Então quer dizer o que? Que essa que ficou aqui escura A gente vai ter que fazer A mudança de resolução Da imagem A mudança No tamanho da imagem Então pra você não fazer Só de uma É bom que antes de vocês Colocarem o jogo As capas aqui Naquelas Nas pastas corretas É bom que vocês façam Aí a alteração Da resolução De todas elas Pra aquela configuração Que eu mostrei pra vocês Por quê? Porque aí é certeza Que elas vão aparecer Do jeito que tá aqui Tá bom? Então vamos lá Tentar fazer aqui Com outro emulador Que é o do Master System Vamos ver se ficou Tá? Não apareceu as capas Para aparecer as capas Novas Que vocês colocarem Tem que apertar O botão Homer Tá? E vir recarregar o cachê Ou reload cachê O Master System Também é a mesma coisa Só apareceu uma Né? Do Alex Kid Tem a Tem Dois jogos do mesmo Né? Então Realmente tá aparecendo Duas capas Tá? Mas não tem problema não E aqui nós temos Que também fazer a alteração Quando ele fica assim Tá? Escura É porque Tem que mudar O tamanho O tamanho da capa Ok? Deixa eu ver Provavelmente A do Super Nintendo Tenha Ficado também Desse jeito Vamos lá Botão Homer Recarregar cachê Ou reload Cachê Também a mesma coisa Apareceu uma E a outra Ela ficou escura Então É aí a resolução Eu vou fazer o seguinte Eu vou pausar Esse vídeo agora Vou fazer a alteração Do tamanho Das capas Do jeito que eu mostrei Pra vocês Agora há pouco Tá? E eu vou voltar A partir Quase desse mesmo Exato momento Já com as capas Alterada A resolução E vamos dar um reload Cachê aqui juntos Pra ver se deu certo Tá bom? Então Eu volto em instantes Gente Aqui no PC Tá? Tenho que mostrar Uma coisa a vocês Rápido Eu fiz já A mudança Tá? De resolução Aqui das imagens Eu não preciso mostrar Isso aqui Porque eu já mostrei Agora há pouco É só vocês voltarem Um vídeo aí Que vocês vão ver Como eu estou utilizando O programa Pra diminuir A resolução É importante Salientar o seguinte Tá? Vamos abrir aqui A parte do eFlow Vamos aqui Cachê Tá? Vai dentro da parte Do eFlow Vai em cachê Os jogos que nós Alteramos as imagens Foram esses daqui Tá? Foi do FC O GX Que é do Do Nintendinho Nós temos que Apagar esse cachê Tá? Vamos apagar o cachê Pra ele não ficar Com o cachê anterior E vamos aqui Em GX GMPLU GX Marcher System Apagar o cachê Sempre que você For alterar Capa Alguma coisa Assim Apaga o cachê Daquele Não precisa Apagar tudo Tá bom? Só os que vocês Fizeram a alteração E vamos apagar o cachê Também Tá bom? Porque aqui Provavelmente Vai estar cheio De De Lista de cachê Tá? Com os jogos Que vocês Forem utilizar Com os jogos Que vocês Forem utilizar Então aqui Você Não precisa Apagar tudo Pra você Não chegar Aqui E apagar Tudo Você vai lá E apaga Apenas Pode até Apagar Essa parte Entendeu? Ou pode Abrir aqui E apagar Só os arquivos Do cachê Beleza? Então Vamos lá Para o Nintendo Wii E vamos dar um Reload do cachê Já com as capas Com tamanho Reduzido Bem pessoal Aqui de volta Já no Nintendo Wii Tá? Alterou Alterei A resolução Da imagem E apagou E apagamos O cachê Apagou não Apagamos o cachê Certo? Então Quando vocês Acessarem o emulador Com o cachê Apagado Ele tá lá As capas Estão lá Mas Com o cachê Apagado Ele vai mostrar Justamente isso aqui Dizendo que tá sem título Porque está sem a capa Então vamos fazer o que? Botão Homer E vamos recarregar O down reload Cachê E ele vai recarregar Novamente aí As capinhas Já com a resolução Alterada E vocês podem observar Aqui aquilo que eu falei Aquela capinha Que tava toda escura Ela vai aparecer Depois que você Alterar Tá? O tamanho Você tem que diminuir O tamanho da imagem E tem que apagar O cachê Lá no computador Dentro da parte Cachê Do iFlow Beleza? Então vamos lá Esse aqui foi Super Nintendo Vamos agora Para o Master System Tá? Olha só Apagou o cachê Ele tira todas as capas Tá bom? E vamos só dar o reload Cachê Que a capa está lá Na sua parte Correta E com o seu tamanho Reduzido E aqui Apareceu as capinhas Normalmente Tá? Tem dois jogos Do Alex Mas não tem problema Não tem problema Beleza? Vamos voltar E por último Vamos fazer aqui Do Nintendinho E aí Reload Cachê Isso foi bom Gente Porque aqui Já mostra Como resolver Alguns dos problemas Quando a capa Não aparece Quando aparece Toda escura Olha só Apareceu aí Normalmente Compreendido? Teve alguma dúvida? Volta um pouco O vídeo E se tiver alguma dúvida Aí Ou algum problema Que apareceu Que eu não consegui Ou não mostrei Aqui Solucionando Tá? Nesse vídeo Comenta aí abaixo E qualquer coisa Eu posso deixar Um comentário Ou Alguma descrição Adicional Lá no blog Tá bom? Então aguardem aí O E-Flow Fusion 2020 Que pra semana que vem Assim eu espero Tá postando aí Pra vocês O melhor E-Flow De todos os tempos Falou galera? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Com mais esse tutorial Até mais Valeu!